Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito Me mandem o link de qualquer música lá no meu Instagram Rapaziada, você que não sabe o meu Instagram Meu Instagram é fixado nos meus comentários Primeiro que eu lembro de inscrição no meu Instagram Me mandem qualquer tipo de música por lá rapaziada Me mandem lá, tá ligado? Me segue Com todo o respeito, me segue, me mandem o link Que eu vou tá fazendo o react das pessoas que me pediram primeiro E depois eu faço o react da música de todos vocês que estão me pedindo, né rapaziada? Mano, olha o react que eu vou fazer hoje Nome da música, nesse instante, certo? WC no beat, monstro, foda Vulgo RFK, Felp 22, MC Marques, Caio Passos Monstro também, né? Vamos ser bem sinceros Uns DJ bravos pra caralho, Caio Passos e WC no beat O beat deve tá monstruoso pra caralho Então vamos ver como é que tá essa obra de react, clip oficial Vamos que vamos que eu tô se uso pra caralho e é isso Com certeza o Vulgo RFK vai começar cantando, tem que ver? Eita porra E aí, WC no beat Aí, cara, tá limpiado, já tô até vendo que esse vídeo tá foda Tô vendo, rapaziada? Já tô ouvindo, cara E aí? Vai Vinte e quatro horas, ela quer me dar o boco Pergunto como cê tá, se tem beck pra tu fumar Já passou da hora, ela longe de ir embora Sei que outra pode chegar, tô tenso, pode moiar Nesse instante, tudo passa na minha mente Junto com o skunk, ela bola o ice pra gente Enquanto ela rebola, entra a mandraka carente Ela acha que me enrola e sabe que eu sou diferente Cara procurada por varas malvadas De trem abusado, ligando pra nada Me viu no baile com duas quadradas No ronco da tag, fico interessado Montou na garupa, ficou empinada No pique, marreta, menina abusada Conhece meu corre, umas fitas passadas Pra cada ex é umas dez namoradas Uh, sei que sabe te amar Ela não gosta de amar Sempre me liga pra fumar Tudo com a amiga, ela quer sentar Festa privada com varas, bebê Tem loura, tem preta, tu pode escolher Senta com raiva, não dá do MD Joga pro chefe querendo prazer Jóia brilhante, decora o pescoço Sobe fumaça, muda o clima Traz elegante, só anda estiloso Ela pelada, é obra prima Acende o skunk, aproveita comigo esse instante Várias espécies, joguei na blunt Olha o sorriso com diamantes Nesse instante, tudo passa na minha mente Junto com o skunk, ela bola o ice pra gente Enquanto ela rebola, eu com a mandra tá carente Ela acha que me rola E sabe que eu sou diferente Ice quer, ela quer Vou te buscar Taca o vidro da nave, pra deixar mais ambiente Abri o teto solar, clima já tava tão quente Tava tão quente Não vi o tempo passar, já tá na hora tenho que invicar Vamos demais, esquece o celular Aproveita o momento que eu tenho aqui pra te dar Você é de prata, eu de prata Armani, Lacoste, tudo certo E rala, depois pede mais um pouco mais do homem Não quer largar, me pede mais um pouco Cê quer ficar, mas sempre mete o louco Eu fico e torço pra gente dar certo Eu e você, minha seda e o beck Nesse instante Tudo passa na minha mente Junto com o skunk, ela bola o ice pra gente Enquanto ela rebola, eu da mandra tá carente Ela acha que me rola E sabe que eu sou diferente Nesse instante Tudo passa na minha mente Junto com o skunk, ela bola o ice pra gente Enquanto ela rebola, eu da mandra tá carente Ela acha que me rola E sabe que eu sou diferente Caralho, que som foda, viado Que isso, mano, tá maluco Esses caras são muito bravos, rapazes Primeiramente, quero parabenizar o WC no beat O Caio Passos, né Caralho, que música é essa, viado Puta que pariu, rapaziada Cês viram o beat, viado Mano, é muito impressionante O jeito que esses caras, porra É um bagulho que eles colocam no beat, né O beat fica doido, fica bravo ao mesmo tempo Caralho, eu acho muito foda, rapaziada E mano, o Hugo Ficar Tem uma voz muito foda, tá ligado? A voz dele, ele sai o momento certo de qualquer coisa De aumentar o tom de voz dele De deixar o tom de voz dele desse jeito aí, tá ligado? Pô, mano, caralho, viado Ele canta muito, tá ligado? O Hugo ia ficar cantando muito, porra Não tem que ser sincero, ele canta muito Eu admiro demais todas as músicas que ele pega o refrão Acho muito foda Porque a voz dele é muito diferenciada, tá ligado? E rapaziada, a chegada do Felgo 22 na música, mano Foi muito impressionante, viado Foi pá, tá ligado? Caralho, deu mais um ritmo de... Tá ligado, mano? Muito foda, de trapizada mesmo, tá ligado? Rapaziada, rapaziada Eu gostei demais Muito impressionante, mano Felgo 22, caralho, é ídolo pra caralho Sou fã dele pra caralho Dele do Hugo Ficar De MC Marques Todo mundo aí, né, mano? Sou fã Admiro demais o flow deles E o Felgo 22 chegou chegando, viado Tá ligado? Com beat Porra, ele só soltando a voz Tá caralho, muito foda, viado Agora, rapaziada Uma das coisas que eu acho muito foda Cantando também é a MC Marques MC Marques Eu acho ele muito impressionante cantando Pode ser qualquer estilo de música Se ele estiver cantando é emocionante Pelo, o tom de voz dele ser muito foda, né, mano? E ele, ele transmite uma energia muito boa, tá ligado? Através das músicas que ele canta Principalmente as músicas deles E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venci Deixa o menor Tá ligado, rapaziada? Então, mano Eu admiro demais ele E, mano É cada combinação de beat Um caralho que eu fiquei olhando assim Caralho, que foda Tá ligado, rapaziada? Então é isso Escreve-me com a nossa Se você não for inscrito Deixa o likezão Me segue no meu Instagram Você que não sabe o meu Instagram É o primeiro link da minha descrição Fique saindo nos comentários Por favor, rapaziada É meu Instagram Me segue lá Fala que veio pelo vídeo novo Ou então só me mandem o link lá Que eu vou estar fazendo um react Vou estar fazendo um react Das pessoas que estão me pedindo primeiro Que é Essas músicas que eu estou fazendo primeiro aqui É as pessoas que me pedem lá no meu Instagram Porque as pessoas me pedem aqui no YouTube É muito difícil de eu ver Porque é muito ruim de chegar a notificação, tá ligado? O YouTube já é ruim de enviar o meu próprio vídeo pros outros Me imagina enviar um link de outro vídeo No vídeo de outra pessoa, tá ligado? Burrou até meu cérebro agora Eu nem entendi nada do que eu falei Se inscreve e deixa o likezão Valeu, até o próximo vídeo Fé